Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre pré-modernismo, autores. Vamos conversar um pouquinho sobre essas duas primeiras décadas do século XX que caracterizam a obra desses autores que vamos conversar. É um momento diverso, é um momento de tendências conservadoras e ao mesmo tempo renovadoras. Nós vamos ver elementos advindos lá do realismo, o naturalismo, o próprio parnasianismo, o simbolismo aqui está presente também e necessidades das classes populares que estão surgindo nesse momento junto com as tendências que já existiam. A sociedade nesse momento é extremamente desigual. Nós saímos aqui de uma recém-abolição da escravidão que levou décadas e esses negros escravizados simplesmente foram expurgados da civilização, da sociedade. Muitos foram morar em Curutiços, que havia no Rio de Janeiro, outros aqui em São Paulo foram para as periferias. E a sociedade também recebeu muitos pobres imigrantes ali para trabalhar nas lavouras de café. Então há uma nata da sociedade e há uma parcela bastante miserável com diversos problemas sociais e isso começa a se evidenciar na literatura e nós percebemos isso nos autores que aparecem nesse momento. Um deles, o primeiro que nós vamos citar é Graça Aranha. Graça Aranha escreveu um livro chamado Canaã, Canaã que faz referência a uma terra, uma terra que viria a ser, viria a existir. Graça Aranha é um importante autor que vai servir de arauto para o modernismo, a escola que virá logo em seguida. Muito por conta da sua importância nesse momento. O Graça Aranha tem essa tendência evolucionista. Perceba que isso daí é uma característica da escola anterior, do realismo. Evolucionismo no que sentido? Que o brasileiro devia largar esse seu misticismo. Ele fala de uma metafísica brasileira, da união, que surgiu da união entre negro, entre branco e índio, deu origem a uma civilização bastante calcada na religiosidade, em crenças. E ele especifica muito bem isso no seu romance, Canaã, que na verdade é um debate entre dois alemães. Vejam só. Milkao e o Lenz. Milkao é otimista, acredita no progresso, é humanitário, enquanto o seu interlocutor é mais pessimista em relação ao futuro do Brasil. Outro autor também que caracteriza essa época diversa, e importantíssimo, mas também bastante controverso, é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato muito conhecido de todo mundo por conta da sua literatura infantil e juvenil, O Sítio do Picapá Amarelo, mas também é autor de obras adultas, como vemos, por exemplo, nos livros Cidades Mortas e Urupês. Ele critica na sua literatura, e também em crítica, ele é bastante crítico, ele escreve bastante artigo, o romantismo, essa escola que vem antes do que se considera como pré-modernismo. E ele também critica o moderno, só que isso em momentos posteriores, quando o modernismo começa a se instalar no Brasil. Outra característica do Monteiro Lobato é essa questão do regionalismo, em que ele insere em romances como Urupês, Cidades Mortas, a figura do caipira, que é o Jeca Tatu, que se transformou aí, na verdade, num resumo do que seria o brasileiro. Só que essa visão do Monteiro Lobato é deveras preconceituosa, bastante preconceituosa. Uma vez que ele culpa, de certa forma, os problemas sociais do Brasil, a esse comportamento negligente do Jeca Tatu de não se preocupar com nada, de levar a vida numa boa, de se balançar à rede, e ter uma vida despreocupada com o que acontece na sociedade. Só que, é claro, essa é uma visão bastante preconceituosa desse indivíduo. Então, essa literatura do Monteiro Lobato vai ser uma didática moralizante, um didatismo moralizante, na perspectiva de que, olha, esse comportamento aqui não é o ideal para uma civilização, para a construção de uma sociedade, e etc. Monteiro Lobato é muito importante, sim, mas essas questões preconceituosas há de ser pontuadas. Tem um conto dele chamado Negrinha, em que ele descreve com bastante detalhes o sofrimento de uma garota, filha de escravizada, que sofre, e sofre muito nas mãos de uma senhora. Outro autor bastante característico e importante dessa época é Lima Barreto. Lima Barreto, que é mestiço, que hoje a gente identifica como pardo, e ele sofreu bastante por essa sua condição. Era um indivíduo com problemas psicológicos, ele era alcoólatra, ele foi internado algumas vezes, e ele começou a retratar essa parcela da sociedade brasileira, começou a retratar esse sentimento, certo? E isso o transformou em um grande crítico da sociedade. A linguagem dele era muito simples para a época, e o grande romance que temos para citar do Lima Barreto é um romance satírico, triste fim de Policarpo Quaresma, em que há um personagem que ama o Brasil, um personagem que é o Policarpo Quaresma, um personagem que é um soldado do exército, que é um integrante do exército, ele ascende a essa posição do exército, e ele é um romântico, um fanista, ele ama o seu país, ele ama a cultura indígena, ele quer trazer novamente, olha só que interessante, ele quer trazer novamente a cultura indígena, a língua indígena para ser falada como a segunda língua do Brasil, uma língua co-oficial junto ali com o português. E isso daí é ridicularizado pelos seus colegas, ele é considerado louco, ele é internado, depois ele sai do internato, ele vai tentar uma vida como agricultor, ele vai pensar uma reforma agrária, então percebam que as questões que o Daniel Barreto trata nesse livro são bastante atuais ainda hoje. Mas não dá certo, há muita corrupção, e ele acaba também desistindo disso, ele volta para a sua carreira militar, acaba se envolvendo com a revolta armada, e acaba sendo preso e acusado ali injustamente de um crime que ele não cometeu, e termina o livro fuzilado. Esse é o triste fim de Policarpo Quaresma, um homem que amava o seu país, e foi fuzilado justamente por ele. E a figura mais interessante e controversa desse momento é Augusto dos Anjos, Augusto dos Anjos é um poeta, ele une em si praticamente todas as características desse momento complexo. Ele é um poeta que escreve sonetos, então é uma forma clássica, uma forma paranasiana, a linguagem é bastante rebuscada, então percebam que há um rigor formal nisso tudo, mas ele empresta elementos aí da ciência, ele é autor de frases como sou filho do carbono e do harmoníaco, ele é também pessimista, recuperando aquela questão do simbolismo, quando ele fala um urubu pousou na minha sorte, então é um indivíduo que produziu uma literatura bastante interessante, então ele empresta esses termos da ciência, evolucionismo, ele também é pessimista, ele vai tratar dessa figura do grotesco, usar os fluidos corporais, a escatologia, ele trata, eu dei uma imagem num poema dele que ele usa o escarro, olha só, o escarro como elemento poético. E essa aula foi sobre pré-modernismo, autores, falamos um pouco da característica muito diversa dessa época, e conversamos um pouco sobre Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto, bem como Augusto dos Anjos. Muito obrigado, falou e até mais.